Na última década, o Brasil deu um salto em conquistas, que transformou a cara do país. Estou ao lado do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Cixu. Professor, o que é que mudou no Brasil nesses últimos 10 anos? No que melhoramos? Eu penso que nós melhoramos muito em relação à década anterior, porque tivemos uma transformação social inédita na história brasileira. Ampliamos muito o nosso mercado de consumo, nós reduzimos drasticamente o desemprego, nós elevamos o salário mínimo em 70% em termos reais nesses últimos 10 anos, ou seja, houve uma mudança da estrutura econômica que provocou uma mudança de estrutura social no Brasil. E isso é reconhecido tanto por intelectuais, quanto por aqueles que vivem e necessitam de emprego e rendimento para viver. Professor, o senhor está lançando o livro Os 10 Anos que Mudaram o Brasil e o Futuro, né? Quais são os desafios que a gente tem aí para dar garantia desse futuro que você coloca aqui no livro? Eu penso que nesses 10 anos nós lançamos as bases para o desenvolvimento. Demos os primeiros passos para o desenvolvimento. Desenvolvimento de verdade, desenvolvimento de sentido social, nós temos que perseguir a partir de agora. Como eu disse, nós fizemos ganhos econômicos que provocaram ganhos sociais. Agora, nós temos que ampliar o nosso leque de realizações no sentido de ofertar serviços públicos gratuitos e de qualidade para a população. Isso significa saúde, educação, transporte público, segurança pública, coleta de lixo, etc. Isso que é desenvolvimento de uma forma estrita. E é disso que nós precisamos a partir de agora. Além de manter empregos, salários e crescimento. Obrigada, professor. Joane Mota, para o Boletim Vermelho.